Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem aí, com graça de Deus. Aqui é a Adriana Oliveira, criadora aqui do canal Atelier de Crochês. Tô passando por aqui, gente, pra mostrar pra vocês a produçãozinha aqui que eu fiz pra minha baby, tá? Pra minha bebê. É a primeira produçãozinha que eu tô fazendo pra ela no momento, né? Que eu quero produzir muito mais, eu quero fazer a saída maternidade, essas coisas, sapatinhos. Mas, eu resolvi fazer esse primeiro look aqui pra ela, tá, gente? Então, decidi tá gravando hoje pra vocês. Ele não tá totalmente finalizado, porque eu tô sem uma agulha de costura aqui, pra mim costurar as flores. E as flores, né? O detalhe, tá? Mas, decidi tá gravando aqui pra vocês, que eu não sei quando é que eu vou no armarinho pra comprar essa agulha. Ou se eu peço ali, ver se minha sogra tem do tamanho que eu preciso, né, pra costurar. Mas, decidi tá mostrando aqui pra vocês, tá? Utilizei aqui, ó, esses materiais. Gente, é, eu comprei essa linha aqui, amigurumi, não sei se vocês lembram da pessoa que passou lá na feira vendendo, né? O preço eu tenho mais em conta. E eu comprei. Mas, a produçãozinha que eu fiz não é adequada pra essa linha, né? Mas, como eu comprei, de alguma forma eu vou ter que usar elas, né? É, já que eu não faço amigurumi, né? É, já fiz já alguns amigurumi, mas não sou muito fã de trabalhar, tá? Meu foco mesmo, que eu gosto de trabalhar, é barbante, moda casa, se estranha assim. Mas, vou, é, tô ali com as linhas Charme, tem umas linhas ali que eu já quero fazer a produçãozinha, que são mais adequadas pra fazer esse tipo de coisas pra bebê, né? Vou comprar a lã também, pra mim fazer a saída dela. Então, utilizei aqui essa linha, ó, é a fia amigurumi, tá? Com violeta, e utilizei aqui, ó, essa linha Chantilly. Chantilly, eu tinha um desse, aí na hora de fazer o sapatinho, a linha acabou. A sorte é que a minha amiga fez a comprinha também, né? Dessa mesma pessoa, e ela tinha lá, ó, a mesma linha, né? No mesmo lote, então, ela me passou essa linha aqui, a gente vai fazer uma troca, né? Porque eu tenho outras ali, dali, ó, amigurumi, vou fazer uma troca com ela. E eu já pedi pro esposo passar ontem lá mesmo, porque eu queria terminar essa produção ontem mesmo, tá? Então, foram essas linhas aqui que eu utilizei. Essa aqui foi bem pouco, ó. Só pra mim finalizar um sapatinho e fazer a tiarinha, tá? Da cabeça. Então, tá aqui. Utilizei aqui, ó, minha agulha 2,25. E a agulha 2,5, tá? Vou tá mostrando aqui pra vocês agora o que eu consegui produzir, tá? A minha produçãozinha aqui pra minha bebê. Tem essas outras agulhas aqui, gente, igual eu já tava caçando uma agulha pra mim poder adaptar nessa linha, né? É aqui as minhas, as agulhas que eu tenho aqui de mexer com essas linhas assim, tá? A produçãozinha, gente, foi isso aqui. Olha que coisa mais perfeita, que coisa mais... Nossa, gente, eu tô apaixonada demais, 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 demais. Tô aqui, né? Já... Quem tá gestante ou já ficou gestante esse período da espera do nascimento, né? A gente fica numa ansiedade. E quando a gente faz uma coisinha dessa ou compra, né? Já fica naquela expectativa de ver dentro... De ver a princesa dentro do vestido ou dentro da roupinha, né? Então, a minha primeira filha, gente, teve muita roupinha de crochê, né? Foi bem no tempo que eu comecei a... A mexer com roupinha de crochê, né? Quando ela nasceu em 2011. Então, eu e minha mãe, né? A avó Babona e a mãe Babona, que era a primeira filha, a primeira neta e já viu, né? Então, ela teve muita roupinha de crochê, né? E essa aqui também não vai ser diferente. Já tô falando pra a avó produzir uma lá também, né? Pra minha princesa. Então, a produçãozinha aqui, o primeiro look aqui da minha princesa foi esse aqui, gente. Coisa mais linda, ó. Falta aqui, ó, a que eu expliquei pra vocês da agulha, pra costurar aqui, tá? Eu gosto de costurar, tá? Aí, eu vou comprar. Eu não sei se eu colo, eu não sei se eu uso a mesma técnica lá de colar com fio de seda, né? De fio de prolipopileno. Mas eu vou ver o que que eu vou fazer aqui. E aqui também, ó, é... Colocar os botões. Ele tá... Ele está... Os botões tá até aqui, ó. É bom que eu já vou no armarinho ver se eu acho um botãozinho lilás, né? Por enquanto, eu tô tendo esse aqui. Gostei aqui bastante. Lá na videoaula, a professora usa um botãozinho assim, mais ou menos, dessa cor. Mas, eu vou ver se eu acho o botãozinho aqui na cor lilás, tá? Lilás não, violeta nessa cor, gente. E essa cor chantilly casou super bem aí, ó. Eu tô apaixonada mesmo aqui nessa produção. Fiz aqui a tiarinha bem simples, tá? Vai ficar bem... Olha, que coisa mais... Gente do céu! Bem simples de amarração aqui atrás, ó. Né? Eu acho, assim, mais fácil, gente, do que aquela que já vem aqui. Se eu achar, se... Eu vou ver se acha, né? Porque muitas pessoas usam... Faz com aquela meia, né? Acho que é... Esqueci o nome daquele... Daquele pano lá que faz meia calça, né? Faz a tiarinha com aquilo lá. Quem sabe eu não... Nesse dia que eu for nesse armarinho, eu compre. Pra mim tá fazendo as próximas tiarinhas dela, tá? Mas eu gosto aqui dessa opção também, ó. Porque... Com a amarração atrás, dá de... Dá um jeitinho pra não machucar bebê, né? E dá pra regular bem. Então, esse modelinho aqui é bem simples, tá, gente? Dessa tiarinha aqui, eu não segui videoaula, tá? Eu só fiz aqui dessa forma com o leque, ó. E com esses pontos aqui, no último pontinho aqui do leque, tá? E fui seguindo o leque, fazendo esses pontos aqui nas laterais. Esse leque aqui, gente, é só com dois pontos altos, ó. Dois pontos altos, separados por duas correntinhas, né? É... Porque a linha, essa linha é grossa, tá? O tex dela é bem... Deixa eu olhar o tex dela aqui. Olha, ó. O tex... 492. Então, não é adequado pra fazer... As roupinhas assim, né? Mas gostei, achei que ficou bem delicado aqui nessas cores. É... Deixa aí se vocês já fizeram assim. É roupinha com... Com essa linha. Ó, a sandalinha, gente. Eu vou tá deixando o passo a passo, tá? Na descrição do vídeo. Que coisa mais fofa pra vocês. Ai, meu Deus, mamãe! Gente, eu terminei essa produçãozinha ontem à noite. Então, é uma coisa muito rápida de fazer, né? É... É... Roupinha assim. Produçãozinha rapidinha. Eu comecei a fazer na parte da manhã. E terminei a noite, porque a linha acabou e o esposo chegava depois das seis em casa, né? Então, pra buscar a linha na amiga. Então, fiz aqui a sandalinha. Eu coloquei aqui a pérola pra... Pra ser o fechamento aqui, tá? Olha que coisa mais delicada. Sapatinho de boneca, né? Decidi fazer assim. Lá, a videoaula, a professora ensina pra... Pro tamanho nove centímetros. Mas como essa linha é grossa, né, gente? Ficou dez centímetros, mas não tem problema. É bom que vai servir muito tempo. Aqui também tá sem colar, ó. Porque eu quero costurar, né? Olha, gente, que coisa mais delicada. Coisa mais linda. Ai! Aí, o vestidinho, gente... Vocês acreditam... Que eu vi esse vestidinho lá no... No Instagram, né? Naquela barrinha lá de pesquisar lá, que aparece. Então, eu vi esse lá na corzinha marfim com rosa. Mas como eu não tava com a cor marfim, eu... E nem com a linha rosa aqui, do mesmo tom, decidi fazer aqui nesse lilázinho. Porque a minha mocinha gosta desse tom lilás, né? Desse tomzinho aqui, violeta. Então, ela escolheu essas cores. É... A videoaula desse vestidinho, eu consegui encontrar, gente. Só que tá em espanhol, tá? É uma professora... Eu acho que é mexicana, não sei. Mas vou tá deixando aqui na descrição do vídeo, tá? É... É bem facinho de seguir a videoaula. Por mais que não seja a mesma língua, né? Nossa, mas... Dá pra gente entender super bem. Só colocar o tradutor, pra quem... É ainda é... Nova no crochê, né? Mas com certeza dá pra fazer sim, tá? É um modelinho assim, bem delicado, tá gente? Bem lindo mesmo. Vou tá aderindo mais nesse modelinho aqui. Já tô ali com a linha separada que eu quero fazer. É... A próxima produçãozinha. Como eu falei, gente, eu vou caprichar nos lookinhos dela. Que eu quero que ela vista muito o crochê, né? Então, aqui atrás ficou assim. Olha que coisa mais linda. Coisa mais delicada, tá? Imagina aí no fiozinho charme. Ou no fio... No fio assim mais delicado, né? Na linha Anny aqui, é pra colocar os botõezinhos, tá? Pensei em colocar essa pérola, igual eu fiz aqui no sapato. Mas eu não sei se daria certo. Mas quem sabe, né gente? Será se dá certo eu colocar o botãozinho aqui, ó? Na pérola? Eu acho que eu vou arriscar, né? Quem sabe não dá certo? As duas pérolazinhas aqui. O negócio é que machuca o bebê, né? Esses aqui são mais chatinhos, não machuca tanto. Essa aqui é pra ela usar bem no começo, tá gente? Bem no começo, assim, quando ela tiver com um meizinho, um meizinho e pouco. Lá na aula, a professora explica lá que é de zero a três meses, tá? Então, vou tá deixando todos os passo a passo aqui que eu segui. Eu segui aqui do vestidinho e da sandalinha, tá? Dessa tiarinha aqui eu não segui vídeo aula, mas vou tentar achar uma aí e deixar na descrição do vídeo também, tá bom? Então, gente, esse aqui foi o primeiro look que eu preparei aqui pra minha princesa. Lembrando que é a cor chantilly e a cor violeta, tá? Já tô ali com a linha separada pra próxima produção, mas voltei pro... Eu quero fazer a pronta entrega pra feira, no último vídeo que eu mostrei pra vocês, e tanto trabalhar com umas sobras também. E agilizar algumas encomendas, que eu tenho algumas encomendas ainda pra entregar, como eu expliquei no vídeo anterior. Mas o foco aqui hoje é esse, esse lookzinho aqui da princesa. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí, né? E se vocês usariam na princesa de vocês. Olha que coisa mais linda. Tô ansiosa pra ver a minha princesa aqui dentro. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Um vídeo aí bem, bem fofo, bem gostoso pra vocês aí. Lembrando que eu vou deixar na descrição aí o passo a passo da onde eu tirei, tá? Da sandalinha, do vestido e tudo mais. Então, fiquem todos com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!